Com o seu cavalo e sua espada São Jorge venceu o pau Com a atitude do microfone eu vou fazendo igual Sei que não estou sozinho no caminho entre o bem e o mal Sei que nada é pra sempre ou pra sempre igual Somos, somos, somos da luz da nossa nação Somos, somos um homem sem ser nação Enquanto a cor na sua pele é mais importante que o brilho dos seus olhos é Enquanto a cor na sua pele é mais importante que o brilho dos seus olhos Não haverá paz, não Não haverá paz, não Seu carinho me levanta, minha semente eu planto Posso não ter peito de aço, mas sem causar um grande estardalhaço Oxalá me guia e me dá muita sorte Pra lembrar meu som da zona oeste, a leste, a sua noite Somos, somos da luz da nossa nação Somos, somos um homem sem ser nação Enquanto a cor na sua pele é mais importante que o brilho dos seus olhos é Enquanto a cor na sua pele é mais importante que o brilho dos seus olhos não ocorre Não haverá paz, não Não haverá paz, não Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem E nem mesmo em pensamento eles possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo Meu corpo não alcançarão Facas e espadas se quebrem Sem meu corpo tocar Rodas e correntes se arrebentem Sem meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas e as almas de Jorge Jorge é que uma dose Seis anos, soldados da passadação Somos, somos um homem sem ser nação Enquanto a cor na sua pele é mais importante que o brilho dos seus olhos é Enquanto a cor na sua pele é mais importante que o brilho dos seus olhos não haverá Mais no, não haverá Mais no, não haverá Mais no, não haverá Mais no Mais no, não haverá